Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo e hoje, galera, eu quero mostrar pra vocês aqui, né, rapaziada, novidades do Android Go 3 aí, né, do A03 Core, então deixa o like, porque isso aí fortalece muito o nosso trampo, tá? E olha só, pessoal, que é o melhor sapo Andrei aí, ele que mandou as informações pra gente, ele instalou a ROM do Panamá, né, pessoal, aí, acho que se não me engano foi na versão do Android Go 12, né, e aí ele já recebeu a versão aí, pessoal, como você pode ver aí, a Samsung não é só, não corrigiu aqui, ó, Android, né, era pra estar Android Go 13, mas enfim, aqui você pode ver as paletas de cores aqui funcionando, tá, pessoal, como você pode estar observando aí pra quem tava querendo aí as paletas de cores, porque no Android Go 12 não tem as paletas, tá? Aqui você pode ver aqui também, é, na gaveta de aplicativos, né, pessoal, você pode ver que tá a mesma coisa, só que a diferença aqui é a paleta de cores aí aplicadas, né, eu achei bem interessante. Mudar a cor da tela de notificações, como você pode estar observando aqui, ó, responder, marcar como lida e silenciar, mudou também, seguindo aqui as paletas aqui, como você pode observar, e veio também leitor de QR Code, pessoal, isso aqui é bem útil, tá? É, às vezes você quer ler com QR Code, e agora você vai ter de forma nativamente, no A03 Core aí, como você pode estar observando, ó, Skin QR Code, tá? Bem legal isso aí. Aí tem aqui, mais uma vez aí sobre as paletas de cores aí que ele tá mostrando pra gente, né, pessoal, como você pode ver aí, ó. Aqui nessas partes aqui dele, pessoal, tá em inglês porque é a rondeira do Panamá, tá? Então nem tudo é traduzido aí em português, tá? Vê esse tempo limite adaptável para ativar e desativar, tempo limite adaptável. A tela automaticamente se ajusta aos seus padrões de uso e permanece ligada por mais tempo quando você precisa. Bem interessante essa função aqui, tá? Eu nunca vi essa funcionalidade, é a primeira vez que eu tô vendo aí, pessoal, bem legal. O que vocês acharam aí dessa nova funcionalidade aqui na opção de tempo limite de tela? Deixa aqui embaixo nos comentários, hein? E aqui você pode ver que mudou aqui também, que ele falou que é o gerenciamento de inteligente, né, pessoal? Pra você poder otimizar aí o seu aparelho, né? Aqui você pode ter uma base de quantos GB de RAM tá sendo utilizada aí essa versão do Android Go 13. Aqui você pode ver que tá disponível apenas 498 MB, né, que é bem pouco, né? E tá sendo usado aí 1,5 GB de 2 GB que ele tem aí de memória RAM, tá, pessoal? Lembrando que agora dá pra você desativar o RAM+, que antigamente ficava só 2 ou 4. Agora você pode desativar o RAM+, isso aqui provavelmente vai te ajudar muito aí nos travamentos, porque o RAM+, às vezes em alguns telefones ele atrapalha muito. Por exemplo, o A034 aqui não tem a memória interna rápida, né, pessoal? Então ele vai acabar te atrapalhando um pouco mais. Mas pode acontecer que no seu caso aí não te atrapalha, aí você não desmarca. Então é questão de você fazer um teste aí, tá, pessoal? Parece que veio isso aqui também, que ele colocou ampliação, né, pessoal? Que você pode estar dando um zoom na tela com pinço, né? Não sei se isso aqui tinha na versão Android Go 12, tá? Mas deixa aqui embaixo nos comentários se teve ou não, tá, pessoal? E veio isso aqui também que ele falou que é permitir MockMondon. Permita que esse dispositivo execute o serviço MockMondon para teste de instrumentação. Não ative esse recurso durante o uso normal do smartphone. Não sei pra que serve, mas fica na opção de desenvolvedor, tá, pessoal? Veio isso aqui também, registro de depuração da pilha NFC. Aumenta o nível de registro da pilha NFC também. Não sei pra que serve isso, mas também chegou. Veio isso também. TARIN, não sei também pra que funciona, mas lembrando que tá tudo na opção de desenvolvedor, tá? E tá aqui a opção de TARIN, reverter para as comparações padrão. Eu não sei pra que realmente funciona isso, tá, pessoal? Parece que veio isso aqui também que ele colocou ativar janelas em forma livre. Ativa a compatibilidade com janelas experimentais de forma livre. Então você pode fazer tipo uma janelinha do Windows. Bem interessante, né, pessoal? Isso aqui. Animação de gestos, voltar a preditivos. Ativar animações do sistema para gestos, voltar a preditivos. Aqui no cara, esses botões virtuais aqui embaixo, né, pessoal? Aqui o Wester Egg, né, pessoal? Do Android 13, né? Que tá aí no Android Go 13. E aqui você pode ver versão Android 13 e o patch de segurança aí 1º de setembro de 2023, tá? Pessoal, lembrando que isso aqui é a versão oficial. É a versão que você vai estar recebendo aqui no Brasil, tá certo? Então é muito importante deixar bem claro isso aí pra vocês, tá bom? Então tudo que tem aqui é o que vocês vão estar recebendo aqui no Brasil, beleza? Então isso aqui é o reviews incompleto aí pra mostrar o que veio de novo. Então essas aqui é as funcionalidades que vieram aí de novo no aparelho. Ah, veio a opção de você colocar papel de parede separadamente, uma na tela de bloqueio e outra na tela inicial. Infelizmente não veio, tá, pessoal? E não veio o gestos também, tá? Então duas coisas aí que o pessoal tá querendo muito, mas infelizmente não veio nessa atualização. Beleza? Mais uma vez aí, Andrei, muito obrigado por ter mandado aí as informações pra gente. Você é top demais, mano. Tamo junto sempre. Então é isso aí, galera. Deixa muito like pra poder fortalecer. Vou ficando por aqui e nós se encontra no próximo vídeo. Valeu! Tchau!